Tenho certeza que é cinco frases que eu vou dizer que seu namorado indiano já falou com você ou vai falar com você no futuro. Quais são as cinco frases que você tem que atender mais? Desavendando o mistério, atenda o deceso por atrás das palavras de indiano. Vamos começar a primeira frase que sempre o indiano fala com você é Pode falar com seu amigo indiano. Ele sempre vai dizer a você se você está conversando com outro homem ou se ele sabia que você tinha grande lista de indianos. Então quando ele liga você e queria falar com você então você está ocupada, não está dando resposta a ele. Ele vai dizer, pode continuar com seu amigo então eu não sou uma pessoa importante para você. Então ele vai usar essa palavra. Então o que significa exatamente isso? Ele queria dizer que você para de falar com outro indiano você só fala comigo. Você não siga outros. Você só me siga. Atendo que ele quer só você fala com ele. Mas ele falando a palavra diferente. Mas o que você vai fazer? Ah, se ele está falando isso, tá bom. Então pode ser ele. Não quer falar comigo. Então eu não tenho que falar com ele. Não tenho que atrapalhar ele. Não amiga, você não está atendendo. Ele quer que você fale só com ele. Somente a palavra é diferente. Segundo frase, não quero falar com você. Se você dois brigam o último noite. Ele vai dizer, não quero falar com você. Você pode terminar comigo. Não tenho problema. Então o que exatamente ele quer? Ele quer o que você fala com ele. Você fica atrás dele. Você fala, me perdoa, desculpa. Então qualquer coisa que ele queria ouvir pelo você. Mas realmente ele quer continuar com você. Mas somente palavras que ele machucou. Que você pode ser machucou ele. Pode ser você não deu resposta. Quando ele liga você. Você está culpado. Você está falando com outra pessoa. Por isso ele ficou bravo com você. Mas realmente ele quer que você continue com ele. Continue a falar com ele. Como que todos os seus dias estão falando. Mas nesse momento você tem que falar com ele. Não deixe ele. Não deixe ele. Não quero falar com você. Então você deixe. Tá bom então. Tchau, tchau. Vai. Então terceira coisa que o indiano fala. Que você pode me bloquear. Ele vai dizer, eu não posso bloquear você. Você pode me bloquear. Por favor, me bloque. Por que ele quer? Porque ele sabia que você não vai bloquear ele. Então quando você pergunta a ele. Por que você não pode bloquear-me? Ele vai dizer que não. Eu não posso. Eu não tenho coragem de isso. Porque ele queria mostrar você um carinho. Que é um jeito diferente. Que olha, eu gosto você. Ele queria dizer que eu gosto você tanto. Que eu não tenho coragem de bloquear você. Então agora que você não me gosta tanto. Porque você está ocupada com outro. Você gostando com outro. Você falando com outro. Não me dando tanto valor. Então você pode bloquear o indiano. Por isso ele fala que você bloqueia mim. Eu não posso bloquear você. Então se eu conteste com você isso também. Por favor, agora deixa like. A Sumit Jami. Meu indiano já me falou isso. Então, olha. Eu sou um indiano. Então eu sei que é o que o indiano pensa. Então o que ele quer. Então muitas brasileiras. Eu já ajudei. Se você vai no meu Instagram. Vê lá. Brasileiras me deu feedback. Sumit. Seu consulta me ajudou muito. Então se você ainda queria fazer consulta comigo. Então manda mensagem no Instagram. Ou descrição tem o link. Reserva sua consulta. É. Uma hora consulta que eu vou falar com você. Então eu vou explicar todas as coisas. Como que eu estou explicando agora. Somente esses cinco pontos. Mas de acordo com a sua história. Vou explicar em fundo. Então acredita é vale para você. Você vai dizer isso muito obrigado. Que você me ajudou. Tá. Então vamos ver o terceiro ponto. Você pode me esquecer. Ele vai dizer a você. Você pode me esquecer. Mas ele quer que você nunca esqueça ele. Algumas vezes quando você já não está falando. Ele vai começar a postar algumas coisas emocionais em hindi. Ou em inglês. Que você não sabia. Mas você está. Queria atender o que ele quer dizer. Porque ele colocou isso. Ele. Então ele. Mostra um jeito que. Você me machucou. Agora. Ele quer que você volta. Então fala com ele. Que que foi. Por que você está postando as coisas. Então. Isso ele quer pelo você. Que você continue a falar com ele. Então você tem que. Perguntar a ele. Nesse jeito. Se ele você ama de verdade. Porque. Olha. Se você não ama. Uma amizade calorida. É tudo bem. Mas se você gosta dele. Você ama ele. Então ele também ama você. Então. Você pode. Ir lá. Pode falar com ele. Que foi. Desculpa. Então não coloca esse tipo de coisa. Que machuca para mim também. Atendeu. Então pode deixar o claro as coisas. Atendeu. Então isso também indiano faz. Que começar a mostrar você. No status de Instagram. No Facebook. Ou no Whatsapp. Também coloca o coisa que chorando um garoto. As coisas. É drama. Muito também indiano faz. Mas algumas vezes ele machuca. Mas como que ele explica você. Como que ele vai mostrar você. Ele mostra no Whatsapp. Quatro pontos. Você pode casar com outro. Eu não mereci. Ele vai dizer. Ah. Você é uma linda. Olha. Eu não sou tão lindo. Você é inteligente. Você é educada. Você trabalha. Então. Eu não trabalho. Então. Como que eu vou cuidar você. Então as coisas que ele vai dizer. Porque olha. Na Índia. É a primeira responsabilidade de um homem. Que ele vai ganhar dinheiro. Ele vai cuidar família. Ele vai cuidar filho. Então ganha dinheiro. É a responsabilidade de um indiano. Mas trabalha dentro da casa. Cuidar a família. Sogro. Filho. É uma garota responsabilidade. Na Índia. Então. Se um indiano está falando isso. Que eu não trabalho. Então como que eu vou cuidar você. Então como que nós podemos casar. Então. Por que na Índia. O garota não. Casa com uma pessoa que é vagabundo. Que não trabalha. Em nenhum lugar. Mas no Brasil. Quando você se apaixona. Não importa se ele trabalha. Não trabalha. Se você trabalha. Ele vai dizer. Você vai dizer. Ah. Eu trabalho. Eu tenho bastante dinheiro. Eu posso casar com você. Mas na Índia. É um pouco difícil. Assim. Tá. Então. Isso que o indiano fala também. Que. Eu não posso casar com você. Então. Você pode casar com outro homem. Eu não mereço você. Mas realmente. Ele quer casar com você amiga. Ele quer que você fique atrás dela. E você fala que. Eu não tenho problema. Eu posso casar. Então. Nós vamos. Lutar com essa vida. Então. Vai dar tudo certo. Atendam que ele quer ouvir pelo você. Então. Depois ele vai dizer. Obrigado. Então. Tudo vai dar certo. Atendam as coisas que você tem que atender. Porque. Você não sabia. Porque você. Concordo. Você não é indiana. Você não sabia. Mas. Pelo esse canal. Eu estou ajudando bastante brasileiras. Então. Por favor. Deixa like. Então. Compartilha esse vídeo. Com as brasileiras. Que ainda está confusa. Que não está atendendo. Que o indiano pensando. Se ele falando. Que não quer falar. Então. Realmente. Ele não quer falar. Não quer casar. Realmente. Ele não quer casar comigo. Então. Tá. Ele me falou que me bloqueia. Eu vou bloquear ele. Nossa. Quebrou. Relacimento. Então. O indiano também sofrendo. Você também está sofrendo. Então. Isso que você tem que atender. Então. O último ponto. Cinco ponto. É que. O indiano fala. Que não quer o seu presente. Algumas vezes. O indiano aceita. Algumas vezes. Ele não aceita. Então. No S. Netal. Que está chegando. Você queria dar o presente. Para o indiano. Mas. Você não sabia. Como que eu mando. Eu vou ajudar você. Você me manda mensagem. No Instagram. Submit. Eu quero mandar o presente. Para meu amigo. Então. Pode me ajudar. Então. Vou ajudar você. Não precisa pagar. Tanto frete. Que você mandando. De Brasil. Até o Índia. Não precisa pagar. Tanto frete. Eu vou ajudar. Você paga. Duzentos. Trizentos. Reais. Somente o frete. Até o duzentos. Trezentos. Você pode comprar. Um presente. Então. Você paga no Brasil. Pelo Pix. Ou como que você quiser. Então. Eu vou mandar o presente. Para seu amigo. Tá. Então. Porque. Eu sei. Olha. Eu. Eu estou atendendo. Aqui. Que. Tem verdadeiros. Pessoas. Também. Que realmente. Vocês gostam. Então. Você queria casar. Também. Então. Eles merecem. Mas. Se alguém está mentiroso. Então. Eu vou dizer. Não amiga. Não. Não manda. Tá. Entendeu. Não manda. Mas. Se alguém é verdadeiro. Você pode. Mas. Antes de mandar o presente. Eu vou dizer também. Que melhor que faz consulta. Que eu. Ouvir completo a história. De seu sentir. Que a ele é verdadeiro. Eu vou emender você. Que a você pode. Se eu sentir. Não. Eu não acho que ele é verdadeiro. Não precisa gastar seu dinheiro. Atendam. Tá bom amiga. Então. Espero que esse vídeo. Ajudou você. Então. Se você ainda não. Siga a mim no Instagram. Agora. Vai lá. Vai lá. Então me siga. Tá bom. Muito obrigado. Fica com Deus. Sendo seu amigo indiano. Vai voltar de novo. Namastê.